Música 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 Não, não vamos agora não, vamos, vamos, não diga-se mais Vamos lá. Vamos lá. Vamos, meninas. Vamos. Nossa, gostoso, filho. Que água boa. Pode ver, agora não está gostado do troféu que já se costumou? Aham. Não, não está aqui com nada. Ah, é bom deitar aqui, né? Por aqui, vamos sair do Tia Márcia. Vamos escorregar agora essas pedras. Calma, Márcia. Calma. 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 O que é isso? O que é isso?